Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Olericultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje vamos falar sobre as Amarilidáceas. Essa família é composta de muitas espécies ornamentais, contudo, dentro das Olerículas nós vamos trabalhar mais com a cebola, o alho e a cebolinha. Música Botonicamente, as Amarilidáceas, elas são classificadas como o reino plantai, a divisão das magnoliofitas, a classe das liliopsidas, portanto, são as primeiras monocotiledonas que são estudadas dentro da Olericultura, ordem das asparagales e ainda a família da Amarilidácea, ela pode ser dividida em três subfamílias. No caso das Olerículas, elas estão dentro das alhoites. Como comentado anteriormente, as Amarilidáceas possuem muitas espécies ornamentais, então, devido à inflorescência dela ou as suas flores possuírem, normalmente, uma beleza apreciável. Então, diversas espécies. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar na cebola, no alho e na cebolinha, das quais não são consumidas flores, ou seja, a produção não é voltada para as flores, apesar delas também serem belas, porém, é utilizado para o consumo, ou para fins comerciais, o bulbo ou a folha, no caso da cebolinha. Quanto às características gerais, então, da família, nós temos uma distribuição cosmopolita. As plantas são herbáceas, perenes, bulbozas ou rizomatosas. Rizomatosas é menos frequente dentro da família. A maioria das plantas, elas são bulbozas. As flores são trímeras, dispostas em inflorescência do tipo umbela. As folhas são simples, apresentam nervuras paralelas, ou seja, são paralelinérvias, bordo inteiro, césseis ou pecioladas, apresentam meristema basal persistente e desenvolvimento basípedo. Quanto à origem das espécies que nós vamos estudar, principalmente da cebola e do alho, ela cedeu basicamente na Ásia, ali naquela região onde é o Paquistão, o Irã, então, ali é o centro de diversidade da cebola e do alho. Já a cebolinha, ela foi originária ali na Euroásia, principalmente na região norte da Eurásia, então, pegando partes da Rússia, Polônia e até inclusive a Alemanha, onde é ainda hoje o centro de maior diversidade das espécies nativas, no caso da cebolinha. Já a cebola e o alho na Ásia. Então, quanto ao alho, é uma planta perene, aromática, apresenta um porte baixo de 50 a 70 centímetros, as raízes atingem até 50 centímetros de profundidade, as folhas são estreitas, alongadas e recobertas por cera, que isso é uma característica geral da família. O bulbo, que é a cabeça, ele é uma estrutura de reserva e é composto por folhas modificadas, né? Então, cada folha é um dente, cada dente da cabeça do alho é uma folha. Quanto à cebola, é uma planta perene, também forma o bulbo através das folhas modificadas, então é escamiformes, as inflorescências são do tipo umbela, como nós vimos que é o padrão da família, não é todas as espécies, mas no caso da cebola é, e as folhas são serosas. Já a cebolinha, ela é uma planta perene, herbácea, a domesticação, como eu comentei, dentre as três espécies que nós vamos trabalhar, é a única que não cedeu exclusivamente na Ásia, mas sim na Eurásia, então ela se distanciou um pouco de onde foi domesticado o centro de origem, né? Da cebola e do alho, ela ficou ali mais na região norte da Eurásia. As folhas são tubulares, verdes escuras e apresentam até 10 centímetros de altura, naturalmente, então são plantas de porte mais baixo, que é a cebola e o alho, e o florescimento ocorre após o período invernal. Então como a cebolinha é uma espécie mais simples de ser cultivada, vamos falar dela, depois nós comentamos sobre a cebola e o alho. Então a cebolinha, ela pode ser propagada via assexuada, que é mais comumente utilizada em hortas domésticas, e para isso faz-se a divisão, as plantas com raízes, faz a repartição dos perfilhos, e ali forma uma nova planta. Então, geralmente uma planta de cebolinha é, na verdade, uma toceira de vários perfilhos, aqui como na imagem demonstrando, aqui é somente um perfil da cebolinha, que pode origem a uma nova planta, nesse caso aqui até florescendo. Claro que para o cultivo, para consumo humano, seja doméstico, comercial, não é interessante deixar ele chegar aqui no ponto de florescimento, então vai sempre fazendo o corte das folhas, e dessa forma ele nunca chega aqui nesse estágio de florescimento, mas o normal da planta seria o desenvolvimento até o florescimento e a produção das sementes. E aqui na produção das sementes, já entra dentro da propagação sexuada, que ela é utilizada comercialmente. Apesar da cebolinha ser cultivada mais comumente de forma doméstica, existe algum cultivo comercial dela, Então, esses cultivos comerciais também podem utilizar a propagação via assexuada, porém é mais comum a produção de mudas via assexuada, ou seja, via sementes. Então, normalmente nas hortas domésticas, o que você tem é a propagação via assexuada, porque de uma muda faz várias, e assim por diante, pode ir dividindo as tolceiras conforme elas vão crescendo. Já comercialmente é mais interessante, já compra a semente e faz a instalação da horta. Quanto ao plantio, então, o espaçamento utilizado normalmente é de 20 cm entre linhas e 10 cm entre plantas. O uso de sementes fica em torno de 5 a 6 kg por hectare. Como não são áreas muito grandes, então normalmente o consumo de semente é muito baixo. A germinação ocorre 10 a 14 dias após o plantio, e o plantio pode ser realizado em todo o ano, porém, preferencialmente em regiões com temperaturas amenas. Como comentei anteriormente, a cebolinha foi domesticada em uma região relativamente fria, então aquela parte Rússia, Polônia, Alemanha, então ela é adaptada a climas mais amenos. Então, em torno de 15 a 25 graus Celsius, não mais que isso. Quanto aos manejos culturais, então, é muito pouco utilizado o manejo cultural na cultura das cebolinhas, principalmente se o senhor pensar que as áreas são pequenas, então ela tem baixa necessidade de intervenção de manejo cultural. O principal manejo cultural será o controle das plantas daninhas, porque isso é uma característica geral da família. Elas não fecham muito a área, por exemplo, as cucurbitáceas, elas se expandem e ocupam o terreno. Já as amarelidáceas, as três espécies que nós vamos estudar aqui, das amarelidáceas, elas têm um crescimento vertical, porém, elas não ocupam horizontalmente a área. Então, o manejo de plantas daninhas, ele deve ser corriqueiro ao longo do ciclo. Também pode ocorrer aí ataque de insetos e doenças. São raros, porque essa distringência das folhas, ela já evita aí a presença de insetos, porém, ainda existem alguns que, por mais que tenha essa pungência, eles conseguem atacar a cultura. E aí, deve-se dar preferência ao manejo integrado, né? Evitar o uso de agrotóxico, principalmente porque o que você consome são as folhas. E, no caso de usar agrotóxicos, é necessário esperar, aí respeitar a carência. E, muitas vezes, acaba passando o período que pode ser colhido comercialmente as folhas. Daí, no caso, para evitar entrar em florescimento, teria que fazer o corte, fazer a colheita das folhas e descartá-los. Esse é o manejo correto. E, também, não existem tantos princípios ativos assim registrados para a cultura. Como eu comentei, ela é uma cultura muito pouco utilizada comercialmente. Então, as empresas não têm tanto interesse assim de registrar um agrotóxico para a cultura da cebolinha. E, também, pode ser utilizada a adubação. Ela é preferencialmente utilizada de forma orgânica, porque vai liberando o adubo ao longo do ciclo. Então, não libera tudo de uma vez só. Como a absorção dela de nutrientes não é tão grande, ela não é uma planta muito vigorosa, então, é a forma mais adequada de ser realizada a adubação. só que deve ser evitado a fonte de nitrogênio em excesso, porque, como ela não é uma planta muito vigorosa, então, o uso de adubos muito fortes de nitrogenado podem causar um desbalanço na planta e, principalmente, facilitando a entrada de patógenos. Ela já possui uma resistência natural, então, é bom manter esse nível de resistência. Quanto à colheita e comercialização, então, o ponto de colheita, ele vai variar de acordo com o clima de cada região de plantio. fica aí entre 90 e 110 dias do plantio até a primeira colheita. Durante a colheita, o que você faz é o corte das folhas na sua base, sem danificar o talo principal ali, ou a raiz. Então, faça a colheita aí a um ou dois dedos acima do nível do solo. A adubação de cobertura é aplicada após a colheita, então, essa é a fase que a planta vai regenerar, vai crescer novamente, então, ela vai demandar mais adubação. Então, normalmente o que você faz é a colheita e aí após a colheita, faça a aplicação da adubação de cobertura. Aí vai ter o rebrote da parte aérea em aproximadamente 30 dias. Isso também vai variar muito de cada clima, cada região. E a comercialização, normalmente realizada em maços, junto com outras hortaliças, então, junto com a salsinha, por exemplo, ou outras hortaliças. E também pode ser realizado processamento aí através do uso condimentar, então, para temperos, condimentos, etc. Agora, quanto à cultura da cebola. A cebola é uma planta tenra, atinge aí até 60 centímetros de altura, as folhas são tubulares e serosas, e o caule verdadeiro é formado por um disco comprimido na base da planta. Então, tanto a cebola quanto o alho tem esse aspecto. As bainhas foliares formam um pseudo-caule, que é o seu bulbo, e as raízes crescem no sentido vertical, partindo do caule. Então, aqui nós temos o bulbo, que é tunicado, compacto, originado pela sobreposição de bainhas foliares carnosas, e a bainha mais externa, constitui uma película seca, com coloração típica da cultivar. Então, essa coloração aqui da cultivar, no caso aqui é roxa, ela vai variar de acordo com cada cultivar, vai ter branca, amarela, roxa, enfim. As flores são reunidas em fluorescência do tipo umbela simples, elas são hermafroditas, é uma planta alógama, o fruto é do tipo cápsula, com seis sementes e coloração escura. No mundo, são produzidos em torno de 84,7 toneladas de cebola anualmente. Ela é a terceira hortaliça mais cultivada no mundo, e é a primeira cultivada em Ituporanga, em Santa Catarina. Então, ali a região Ituporanga, o município de Ituporanga, é responsável por 12% do abastecimento nacional de cebola. Os maiores produtores a níveis mundiais, não é Ituporanga, mas é a China, que também é o maior exportador, porque apesar de eles produzirem muita cebola, o consumo deles não é tão grande. A Índia, que é o segundo, aí depois vem a União Europeia, e os Estados Unidos, que apesar de ser um grande produtor, ele também é um grande consumidor, o que torna ele o maior importador da cebola. O Brasil, ele ocupa a décima posição na produção, nós não somos autossuficientes na produção de cebola, então, normalmente a cebola consumida no Brasil, ela vem de outros locais, ela é importada, principalmente da Argentina, que é o nosso principal fornecedor. No Brasil, em torno de 50 mil famílias dependem da cadeia produtiva da cebola, o que gera aí em torno de 345 mil empregos diretos ou indiretos. E quanto ao mercado consumidor, então, eu já havia comentado, os Estados Unidos é o principal consumidor, com consumo de 12 kg por habitante ano. O segundo maior mercado consumidor é a Argentina, que consome em torno de 8,3 kg por habitante anualmente. O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor, com 6,5 kg de cebola por habitante ano. Depois temos a União Europeia, com 6 kg, e a China, que também é um grande consumidor, porém, é um grande produtor de cebola, é o principal produtor mundial, o que torna eles o maior exportador. Quanto ao quadro nacional de oferta da cebola, então, nós temos oferta basicamente em regiões diferentes no mercado nacional, o que favorece com que a cebola esteja todo ano no mercado. Nos meses de julho a setembro, começando em junho até agosto, setembro, nós temos aí principalmente um fornecimento de cebola, a partir ali de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, região sudeste, centro-oeste, e também um pouco ali da região nordeste. E já nos meses aí de outubro a maio, nós temos um maior fornecimento a partir da região sul. Então, isso faz com que o mercado nacional esteja relativamente sempre bem abastecido da cebola. Com exceção aí de setembro, novembro, mais ou menos, que é quando tem uma janela aqui, onde a fornecimento da cebola é um pouco menor, mas como ela é facilmente conservada, então, não tem tanto problema quanto ao abastecimento do mercado nacional. Quanto à termoperiodicidade do cultivo, então, o plantio da cebola, ela é de clima frio, exige baixas temperaturas para a passagem da etapa vegetativa para a etapa reprodutiva, o florescimento é induzido após o período de vernalização, é uma planta que pode ser dividida em três comprimentos de ciclo. No ciclo precoce, a colheita ocorre 130 dias após a semeadura, em torno de 130 a 160 dias. No ciclo intermediário, aí já vai levar de 161 a 200 dias. E o ciclo longo, quando a planta leva mais de 200 dias da plantio até a colheita. É uma planta que também tem interação com fotoperíodo, então, nós podemos classificar o ciclo também quanto ao requerimento de luz para bulbificar, em número de horas, né? Então, as plantas de dias curtos, elas exigem de 10 a 12 horas diárias de luz, ou fotoperíodo de 10 a 12 horas para bulbificação, pois nós temos os cultivares intermediários, que necessitam aí de 12 a 13 horas, e também os de dias longos, que necessitam mais de 14 horas. Então, os dias longos, eles são praticamente impraticáveis de serem cultivados aqui nas condições brasileiras, nas nossas latitudes. Quanto à resposta fenológica, então, do fotoperíodo crítico e do fotoperíodo exposto, então, se nós pegarmos um cultivar que tem um fotoperíodo crítico aí de 14 a 16 horas, ou seja, de dias longos, e expormos ele aí a dias de 12 horas, ou seja, um fotoperíodo menor, nós vamos ter como resposta da planta uma alta porcentagem de plantas improdutivas, então, que não vão formar o bulbo. Já se nós pegarmos uma planta de dias curtos, ou ciclo intermediário aí de 11 a 12 horas, e expusermos ela em uma região com dias longos, até 14 horas, o que nós vamos ter como resultado é uma bulbificação prematura, o que vai causar a redução do tamanho dos bulbos e do potencial produtivo. Se nós pegarmos essa mesma planta com necessidade de fotoperíodo de 11 a 12 horas, e expormos ela ao fotoperíodo ideal, ou seja, a mesma faixa de fotoperíodo que ela é para ela bulbificar, o que nós vamos ter, então, é a formação de bulbos normais, de acordo com o padrão e a maturidade da cultivar. Então, sempre é bom ficar atento ao fotoperíodo da região onde você está produzindo, produzindo para selecionar as cultivares que apresentam aquela necessidade de fotoperíodo. Quanto aos métodos de implantação de cultivo, então, o plantio, ele pode ser realizado por mudas, para isso faz-se as sementeiras e depois o transplante, e normalmente é mais empregado em pequenas áreas, devido à necessidade de mão de obra. Já pode ser realizada também a semeadura direto a campo, que normalmente é aplicado em grandes áreas, que daí tem necessidade de equipamentos, maquinários, e também pode ser utilizado o transplanteio de bulbílios. Então, os bulbinhos, eles são divididos em duas fases, a primeira fase, quando são produzidos os bulbinhos, aí eles são recolhidos e depois eles são plantados novamente na segunda fase. Então, como tem um manejo maior, maior necessidade de ambiente também para armazenamento dos bulbinhos, essa técnica não é tão utilizada. O que é mais utilizada é a semeadura direta a campo e depois o plantio de mudas. Mas vamos ver como funciona cada uma delas. Então, no plantio de mudas, o que você tem primeiro é o preparo das mudas, e aí, para isso, o mais comum é utilizar canteiros como sementeiras, mas pode-se também realizar a produção de mudas em bandejas, que isso vai ter um maior custo para a produção de mudas, mas também uma maior qualidade da muda produzida, que aí normalmente utiliza substrato também. No momento do transplante, ele ocorre aí a 40, 50 dias após a semeadura, quando ocorre o tombamento da primeira folha, então a plantinha já está com a primeira folha tombada, ou inicia o tombamento da primeira folha. E para fazer o transplante, é necessário fazer a poda das pontas das folhas. Isso evita, principalmente, a questão de evapotranspiração da planta. E após o transplante, deve-se irrigar abundantemente a área de cultivo. Isso facilita a perda. Então, quanto à semeadura direto a campo, que é o método mais utilizado, então faz-se a semeadura utilizando o maquinário, e aí pode ser utilizada a semeadura de fluxo contínuo, que tem um menor emprego tecnológico, uma menor tecnologia embarcada, né? Mas ela possui um maior uso de sementes, então tem um custo maior aí na aplicação de sementes. E o que é mais comum, em cultivos mais tecnificados, principalmente, é a adoção de semeadoras de precisão. Elas possuem um maior custo, tanto da aquisição e da manutenção, mas permitem um maior controle de sementes, e isso vai gerar também uma maior qualidade dos bulbos produzidos. Então, normalmente, grandes áreas têm adotado o uso de semeadoras de precisão para o plantio direto a campo da cebola. Quanto às vantagens da semeadura direta, elimina as etapas de formação e transplante de mudas, reduz o custo de produção em aproximadamente 20%, um quinto do custo de produção é reduzido. Tem a redução do ciclo da cultura, permite a adoção de altas populações, normalmente você trabalha com 1 a 1 milhão e 200 mil plantas por hectare, é utilizado aí 30 a 45 centímetros entre linhas e 30 a 45 sementes por metro linear. E isso tem também um menor custo de controle com pragas e doenças. Já a desvantagem, nós temos a necessidade de despende de capital com maquinário, o que isso impossibilita o cultivo em pequenas áreas, então um pequeno produtor não vai conseguir produzir para manter um maquinário desse tipo. E aí tem também maior período de plantas a campo, então quando faz-se a muda e depois transplanta, apesar do ciclo total ser maior, o ciclo que a planta está a campo, exposta ao ataque de patógenos, de pragas, ele é menor. E corre-se o risco também, quando usa o plantio da semeadura direta a campo, a possibilidade de superadensamento. Isso faz com que a cebola não produza bulbos de tamanho comercial. Depois, mais lá pra frente, nós vamos falar da classificação dos bulbos. E aí, por último, nós temos o sistema de produção de bulbinhos, produção de mudas. Então, primeira fase, basicamente, é a produção dos bulbinhos, é fácil ser meio denso de um canteiro, aí entre julho e agosto. Posteriormente, os bulbinhos, eles são colhidos em torno de novembro, e aí faz-se o armazenamento dos bulbinhos durante o verão. E aí, quando recomeça o inverno, nós temos aí a segunda fase. Então, ali entre fevereiro e março, faz-se o plantio dos bulbinhos aí novamente a campo, e a colheita dos bulbos comerciais vai ocorrer entre maio e junho. Então, devido a esse maior manejo de planta, recolhe, deixa passar a virar armazena, e aí faz o novo plantio. Então, é um maior manejo, e é por isso que poucas áreas empregam aí o cultivo dos bulbinhos. Com esse cultivo, normalmente, se utiliza uma densidade populacional de 300 mil plantas por hectare, e o espaçamento entre 10 centímetros entre plantas e 25 centímetros entre fileiras. Para a colheita da cebola, deve ser realizada no tombamento da folhagem, que é conhecido pelos produtores como estalo. A colheita manual, ela é aplicada em pequenas propriedades, devido a ter maior mão de obra, mas ela também gera menos danos aos bulbos. Então, isso faz com que agregue um pouco mais, o agricultor consiga retirar mais valor da sua produção, porém, tem esse despenso da mão de obra. Então, é inviável em grandes áreas. O que é mais comum no cenário nacional é a colheita semi-mecanizada, onde o arranquil dos bulbos é realizado com o maquinário agrícola e, posteriormente, faz, então, o recolhimento manual. E, ainda, alguns cultivos mais tecnificados empregam o uso do maquinário tanto para o arranquil dos bulbos quanto para a coleta dos mesmos. Após a colheita, é importante que seja feita a cura dos bulbos. Então, ela deve ser realizada imediatamente após a colheita, seja a campo ou em galpão. Normalmente, o que você faz é deixar os bulbos expostos ao sol no campo de cultivo, quando a região favorece essa prática. Então, pode fazer a cura a campo e é importante que não pegue dias chuvosos, por exemplo. É utilizado essa cura para remover o excesso de umidade das camadas mais externas dos bulbos e também das raízes. Com isso, ocorre a formação de uma barreira física pela camada de catafilos secos em torno do bulbo. E isso é eficiente contra a desidratação do bulbo e evita a entrada de patógenos durante o armazenamento também. Além de evitar a brotação do bulbo durante o período de armazenamento. Então, para regiões onde é possível fazer a cura a campo, regiões de clima mais seco ou em dias ensolarados, após a colheita, os bulbos são dispostos lateralmente sobre o canteiro e são mantidos nessas condições por 3 a 4 dias ensolarados. E aqui, como são dias ensolarados, para serem dias secos, é importante também evitar a incidência direta da luz solar diretamente nos bulbos. E isso faz com que surjam manchas, principalmente manchas esbranquiçadas que acabam degradando o valor comercial do bulbo. Então, o uso prático que você faz a campo é proteger o bulbo com a parte aérea. Normalmente com a parte aérea da planta vizinha. Então, cada bulbo, a folhagem, a parte aérea, produz uma sombra, ou seja, protege o bulbo da planta vizinha ali da incidência do sol. Então, normalmente é essa prática que é empregada. E as temperaturas ideais para o cultivo a campo ficam em torno de 24 a 28 graus Celsius e a umidade relativa abaixo de 80%. Então, essas são as condições ideais para a cura dos bulbos a campo. Porém, nem todas as regiões possuem essas características. Então, pode ocorrer casos em que durante o período de colheita tenha dias chuvosos e isso acaba prejudicando a cura. Então, a cura pode ser realizada também em galpão. E aí, então, o que você faz é a colheita da cebola a campo, traz essa cebola para o galpão, que deve ser um local sombreado e bem arejado. O que você busca é manter a temperatura abaixo de 30 graus Celsius nessas estruturas e manter os bulbos afastados. E aí, pode ser utilizado varais ou ganchos, onde os bulbos são agrupados e presos nessas estruturas, ou o uso de prateleiras com arestas que facilitem o arejamento. A cura pode ser realizada em aproximadamente 15 dias nessas condições. Então, a campo de 3 a 4 dias. E no galpão ela leva um pouco mais de tempo, porque é um local mais sombreado. E aí vai depender muito também da umidade relativa do ar. Então, se pegam os rios chuvosos, isso já complica bastante. O ideal é que mesmo a cura em galpão seja realizada durante dias ensolarados, secos. E pode ser realizada também a cura com o ar forçado. Assim como, muito semelhante como é realizada a secagem de sementes, pode ser também aplicado fluxo de ar passando pelo fogo. Então, isso faz com que o ar seja aquecido, a umidade relativa seja diminuída. Então, passa um ar quente e seco. E aí pode ser realizada a cura dos bulbos. Isso leva em torno de 7 dias, conforme a tecnologia que é empregada também. É importante que o ar não seja tão quente. Então, aí que ele não passe dos 30 graus para a secagem dos bulbos. Senão, começa a ter danos de desidratação no bulbo. E essa metodologia é muito pouco utilizada, principalmente porque, além de possibilitar e causar danos nos bulbos, tem também o dispende de energia e de uma estrutura de instalação necessária. Aqui, quanto à classificação pelo formato, nós temos aí o globo achatado, o globo, o globo alongado, o periforme, o sweet Spanish, o achatado, o achatado alongado, o granics, o peão. Então, tem tipos de cebola aí para vários gostos. Então, essas são as principais classificações da cebola. Nós podemos classificar ela também quanto à coloração, quanto à sua cor. Então, que basicamente a cebola pode ser branca, amarela, vermelha, pinhão ou baía ou roxa. Quanto ao tamanho, nós podemos classificar em 7 classes. Então, a classe 0 é quando ela é menor de 15 milímetros. A classe 1 é quando ela fica entre 15 e 35 milímetros. E assim por diante. O que é mais cultivado comercialmente, que é mais utilizado no mercado nacional, comercialmente, são essas classes aqui. A classe 3 e a classe 3 cheio. Então, aí é um calibre que varia de 50 a 70 milímetros. As classes 4 e 5, apesar de elas serem as maiores classes, né, dentro das cebolas, elas normalmente são utilizadas mais para algum mercado gourmet, alguma coisa assim para decoração de pratos. Então, não é um volume de produção, assim, de consumo tão grande quanto as classes 3 e 3 cheio. Nós podemos classificar também a cebola quanto a pungência. Então, ela pode variar aí do muito pungente, que possui mais de 6.6 na faixa DAP, que a faixa DAP é o desenvolvimento do ácido pirúvico, que é o ácido pirúvico que dá a pungência, né, aquilo que dá aquele sabor característico da cebola e também faz chorar. Então, quando a gente está cortando a cebola, então, a cebola que é muito pungente, só de chegar com a faca perto dela, a pessoa já começa a lagrimejar. Então, depois nós temos a pungente, levemente pungente, suave, muito suave e extremamente suave. Então, isso é uma característica mais genética da cultivar. Durante o manejo de cultivo, é claro que isso vai ser favorecido ou não, mas isso já é uma característica, uma predisposição genética. Então, quanto ao beneficiamento e comercialização, o que nós temos é a padronização dos lotes. Então, as cebolas, elas são agrupadas em lotes uniformes quanto ao formato, coloração, tamanho, pungência. Então, conforme tudo aquilo que nós classificamos. A venda pode ser realizada em atacado, que é o mais comum do produtor vender para um atacado ou muitas vezes ainda vender para um intermediário que vai vender para um atacado. Para isso, a comercialização é realizada em sacos de 20 kg e pode ser realizada também a venda no varejo. Daí, é utilizado a venda a granel. Pode ser também utilizado a venda em bandejas com 4 a 6 bulbos uniformes. Isso, normalmente, é para um mercado consumidor mais requintado, digamos assim, porque isso eleva um pouco o valor agregado da cebola. Então, às vezes, vem uma bandeja de isopor ali com 4 a 6 bulbos. E deve-se evitar transportar a cebola junto com outros vegetais. Isso devido ao odor característico, né? Então, o problema não é para a cebola, mas os outros vegetais, eles podem adquirir esse odor característico da cebola e acaba degradando, digamos assim, a qualidade dos outros produtos. Agora, quanto ao cultivo do alho. O alho aqui é uma planta que também, assim como a cebola, é formado por folhas modificadas. Aqui, os dentes são as folhas modificadas. Aqui, esse aqui é o caule verdadeiro, né? Então, ele é tratado aqui embaixo, assim como o da cebola, de onde partem as raízes. O alho, assim como a cebola, também ele é adaptado a regiões frias. O período de dormência é em torno de 2 meses. Adaptado a temperaturas baixas, que favorece o aumento da concentração de fitoquímicos. Ele é rico em compostos organosuforados. Então, isso é o que dá ao alho as propriedades medicinais. Ele foi cultivado durante muito tempo, principalmente por essas propriedades medicinais. Como, por exemplo, ele é um indutor do fator de agregação plaquetária, o PAF, e também um redutor do colesterol. Além de outras propriedades medicinais que ele foi utilizado ao longo do tempo. O alho também, ele é rico em alicina e garlicina, que possuem atividades antimicrobianas. Quanto ao clima de produção, então, aí geralmente na faixa de 13 a 24 graus Celsius, são ideais para o cultivo. A formação do bulbo ocorre em temperaturas invernais preferencialmente abaixo dos 15 graus Celsius. As temperaturas acima de 30 graus Celsius, elas geram um estresse muito forte na planta, e inclusive impedem a formação do bulbo comercialmente aceito. Então, a planta pode até bulbificar por uma questão genética dela, mas esse bulbo, ele não vai ter valor comercial. É um bulbo muito débole, muito fraco. Quanto à exigência em frio, então, o alho, ele possui uma baixa exigência em frio no início do ciclo. Durante a metade, para o final do ciclo, ele vai aumentando essa exigência. E no final do ciclo, ele tem a necessidade de dias longos. Então, quanto ao ciclo, nós podemos classificar o alho em três tipos de ciclo, o curto, médio e longo. O ciclo curto apresenta pequena exigência de frio e de dias longos. O ciclo médio, mediana exigência de frio e dias longos. E o ciclo longo possui grande exigência de frio e de dias longos. A produção do alho-semente é a principal etapa da produção de alho, no que diz respeito ao custo da produção. Então, normalmente, essa etapa representa em torno de 30% da produção total do cultivo do alho. É importante selecionar materiais com elevada qualidade. E aí, aqui, a qualidade é a qualidade genética, ou seja, uma cultivar adequada para o cultivo, com uma genética superior, uma genética interessante. Qualidade fisiológica, ou seja, plantas ou alho-semente fisiologicamente adaptado, fisiologicamente bem formado. E também qualidade sanitária, principalmente para evitar a entrada de pragas, patógenos, e aqui, principalmente, os vírus, que são um grande problema do cultivo de alho, um grande entrave. Os bulbílios com menos de um grama, eles devem ser descartados, então, eles são muito pequenos, então, aí entra dentro da questão de qualidade fisiológica, né, eles não têm reserva para a formação de uma planta que vai ter uma produção eficiente. E também tem que se tomar cuidado porque o bulbílio, ou seja, o alho-semente, ele é o principal vetor de pragas e doenças na cultura do alho. Então, é importante frisar aqui novamente, selecionar materiais de qualidade. Normalmente, como se é realizado o esquema de produção de alho-semente, ou como deveria ser realizado? Então, a produção do alho-semente em um telado, aqui numa área isolada, preferencialmente, aqui das áreas de produção e aqui a manutenção, na verdade, do alho-semente de forma sadia, ou seja, evitando a entrada de insetos o máximo possível, a entrada até mesmo do ser humano somente entrar quando for necessário, somente quem for responsável aqui para fazer o manejo na área. Então, dessa forma, manter o alho-semente material propagativo livre de pragas, patógenos, principalmente insetos que podem ser vetores de vírus. E aí, aqui, tira material propagativo para a produção do campo de semente. Então, aqui no campo de semente, é claro, é importante também evitar o máximo possível a presença de pragas que podem causar a entrada de vírus e também de patógenos. em um campo que preferencialmente é isolado também da lavoura comercial. E aí, aqui desse campo de alho-semente, tira-se os bulbílios que é levado para o cultivo comercial. Então, essa é a forma ideal de ser realizada. Aqui, então, por exemplo, um telado, demonstrando que é um telado para a manutenção do cultivo do alho-semente, evitando a entrada de pragas que podem estar trazendo principalmente vírus. Aqui, a peneira de classificação. Então, o alho-semente é classificado pelo tamanho. Como eu comentei, bulbílios abaixo de 1 grama devem ser descartados do cultivo. Então, aqui pode ser utilizado um jogo de peneiras para classificar mecanicamente o bulbílio quanto ao tamanho. Temos aí a influência da classificação dos bulbílios na característica da produção. Então, o que nós podemos observar é que, se formos utilizando uma peneira que passe o alho muito pequeno, nós vamos ter um stand de plantas que, por mais que ele seja até alto, não vamos ter uma produtividade tão grande lá no final. Então, dar preferência para bulbílios bem formados é importante. Quanto às principais doenças causadas pelos bulbílios que podem ser transmitidas pelos bulbílios, as doenças de pragas, nós temos a podridão branca, a fusariose, aí também o penicílion, que ele não é uma praga muito importante a campo, mas durante o armazenamento dos bulbílios, eles podem consumir as reservas, isso acaba prejudicando, claro, a produção a campo. Também os nematóides, diversos nematóides que podem estar sendo transmitidos, o ácaro do fruchamento, as traças em geral, além das viroses, aí tem um complexo viral do alho, então são diversas viroses que podem estar sendo transmitidos e estar sendo entrando na lavoura via bulbílios, se eles não forem bem classificados, bem produzidos, com uma qualidade sanitária elevada. Após a produção dos bulbílios, é importante que eles passem por um período de dormência. Essa dormência pode ser realizada naturalmente em regiões de clima frio ou realizada em câmara fria, é um período que pode variar entre cada cultivar, aí em torno de 70 dias o total. A avaliação e quebra da dormência deve ser realizada antes do plantio e para isso faça o uso do índice visual da superação da dormência, ou IVD. Apesar do nome parecer que nós estamos falando do olhômetro, na verdade ele é um índice que basicamente, ele é muito simples de ser calculado, ele é A dividido por B vezes 100, onde A é o comprimento da folha de brotação e B é o comprimento do bulbílio. Então, quando o IVD for 70% superior, ele está adequado para o plantio. Então, se o IVD não estiver acima de 70%, é importante não levar esse bulbílio a campo, não fazer a produção da muda a partir desse bulbílio. Então, basicamente, aqui na próxima slide nós já vamos entender melhor. Então, aqui nós temos a folha de brotação e aqui o comprimento do bulbílio total. Então, quando nós tivermos aí um comprimento da folha de brotação, ou seja, essa estrutura aqui for superior a 70% do comprimento aqui do bulbílio, então ele já está pronto para ser levado a campo. Já quebrou a dormência, ele já vai brotar a partir daqui. Então, aqui por exemplo, no início do período de armazenamento, ele está bem pequeno, então ainda não saiu aqui a brotação. Portanto, aqui é necessário que ele seja ainda quebrado, a dormência é frio e aqui ele já está pronto para ser cultivado a campo. Então, basicamente, isso é calculado pelo IVD. Quanto ao tipo de solo, então, o alho tem preferência por solos leves. O solo, quando é muito argiloso, ele acaba deformando o bulbo, além de prejudicar a colheita. E solos arenosos, eles retém pouca água e são pobres em nutrientes, além de possuírem baixa capacidade de troca de cátion. Então, o adequado para o cultivo são os solos areno-argilosos e bem drenados. As cultivares de alho podem ser divididas em cultivares nobres e cultivares comuns. As cultivares nobres apresentam um maior ciclo e dependência de vernalização, em torno de 180 dias, e a coloração roxa intensa. E formam aí de 8 a 12 bulbílios por bulbo. Já as cultivares comuns, que são as mais produzidas no mercado nacional, elas apresentam um ciclo precoce e baixa exigência em frio, em torno de 130 dias. Além de baixa necessidade de fotoperíodo, aí aproximadamente 9 horas só de fotoperíodo necessário. A coloração da túnica é branca, podendo conter faixas roxas ali devido à produção de antocianinas, em alguns casos. Formam aí até 15 bulbílios por bulbo, em alguns casos até mais. e apresentam maior rusticidade e facilidade do cultivo. A região sul, então, o cultivo deve ser realizado de maio a junho. E na região sul é onde se concentra a produção das cultivares nobres. Então, o cultivo deve ser realizado de maio a junho. O plantio antecipado favorece a incidência da mancha da púrpura no início do ciclo. E o plantio tardio favorece a incidência de ferrugem no final do ciclo. Então, deve ser balanceado aí essa época de plantio aqui na região sul. Já no restante do Brasil, basicamente, nós podemos dividir em regiões de altitude e região de baixa altitude. Então, regiões onde a altitude é acima de 750 metros, ou seja, tem um clima mais ameno, o plantio é realizado de 15 de março até meados de junho. Já em regiões mais baixas, aí de 360 metros até 600 metros de altitude, o plantio pode ser realizado de abril a junho. Então, mais um pouco para dentro do inverno. Já regiões abaixo de 360 metros, não é adequado para o cultivo do alho, justamente por essa exigência em temperaturas amenas. Quanto à vernalização, regiões com alta incidência de frio, a vernalização pode ocorrer naturalmente, porém, essa não é a realidade da maioria da área de produção nacional. Então, na maior parte de produção de alho, a vernalização é uma vernalização forçada, ou seja, uma vernalização artificial, através do uso de câmara fria. A faixa de temperatura adequada para vernalização é abaixo de 5 graus Celsius e não abaixo de 1 grau Celsius, que pode já ir favorecer o congelamento. Então, que fique em torno de 3 a 5 graus Celsius é o ideal para a vernalização do alho. E o IVD inicial, o ideal para entrar na vernalização artificial e numa câmara fria é que ele esteja de 30 a 40%. No caso, se o bulbílio não estiver ainda em 30 a 40% do IVD, ele pode passar por uma pré-vernalização, que seria isso, uma câmara fria e uma temperatura de 7 a 10 graus Celsius. Então, isso favorece o aumento do IVD para já ser possível, a partir de então, tem que ir monitorando, mas normalmente isso vai levar 10 a 14 dias, dependendo do cultivar e também do IVD inicial, que daí pode ser realizado a vernalização abaixo de 5 graus Celsius para atingir até os 70% do cultivo. Quanto ao plantio, então, o sistema de fileira simples ele foi largamente utilizado no passado, porém atualmente ele já não é um sistema mais tão empregado. Nesse sistema, faça o cultivo de 20 a 25 centímetros entre linhas por 8 a 10 centímetros entre plantas. Então, como o nome diz, em fileira simples. Atualmente, o espaçamento ele é definido principalmente em função do peso do bulbílio. E normalmente o que é adotado aí varia de 350 a 450 mil plantas por hectare. A profundidade de plantio fica em torno de 2 a 3 centímetros de profundidade. Então, aqui como eu comentei uma tabela trazendo aí o que seria o adequado de densidade de planta, com base no peso do bulbílio. Então, uma planta formada por um bulbílio de 7 gramas ocupa em torno de 300 centímetros quadrados, enquanto formada por um bulbílio de 1 grama ocupa aí 200 centímetros quadrados. E aí, isso vai influenciar também no estande de plantas por hectare. Então, variando aí de... em torno de 350, 335 mil até 500 mil plantas por hectare. Aqui, então, demonstrando o plantio de alho que ele pode ser realizado aqui em sulcos, né? Então, os dentes podem ser colocados aqui nos sulcos. e pode ser realizado também em pequenas covas. Então, aqui as covas e onde é adicionado aqui o bulbílio. Quanto à disposição do bulbílio, não tem importância ele ficar deitado ou para cima, que não vai influenciar na formação da planta. Aqui, então, as etapas do plantio. Então, a preparação dos canteiros. No sistema mais atual, se fazem canteiros. E aqui, então, o plantio manual. Então, essa é a forma de cultivo mais empregada a nível nacional ainda, esse plantio manual. Quanto à irrigação da cultura. Então, é uma cultura bastante sensível à falta de água. Mas ela também é muito sensível ao excesso. Então, solos mal drenados são um grande problema. Então, enquanto a falta de água reduz a produção, o excesso de água ou solos mal drenados, né? Favorecem o apodrecimento e o aparecimento de doenças. Tem-se a redução da produção. Além de estimular o pseudoperfilhamento, que é o que os produtores chamam a campo de sorriso. Então, é quando a cabeça, ela fica aberta. Um bobo com pseudoperfilhamento, ele não tem valor comercial nenhum. E também, o excesso de água, ele reduz a conservação dos bobos. Então, a irrigação é principalmente via aspersão. Então, seja aí cultivos mais significados aqui, utilizando o pivô central ou utilizando aqui o chafariz no meio do cultivo. Então, seja qualquer das formas, a irrigação no cultivo do alho é principalmente via aspersão. A cultura, ela apresenta uma exigência de lâmina de água em torno de 400 a 850 milímetros. O estágio inicial, as irrigações, elas devem ser mais frequentes e mais leves. Isso aí de 15 a 30 dias, ali após o plantio. O período de maior sensibilidade ao estresse hídrico é o crescimento vegetativo e enchimento dos bulbos. O período de maturação, as irrigações devem ser reduzidas e elas devem ser cessadas no período final para favorecer a cura do alho também. Então, 15 a 20 dias antes da colheita, o ideal é que já não seja mais irrigado. Então, aqui a operação de colheita. A colheita é realizada quando aproximadamente dois terços das folhas das plantas já estiverem amareladas ou em senescência. O bulbo, eles devem estar fisiologicamente maduros. E a colheita, assim como no caso da cebola, aqui no alho a mesma coisa, o mais comum é a colheita semi-mecanizada. Então, aqui, como já comentado lá na cebola, no alho a processamento de cura, o processo de cura vale a mesma coisa. Então, aqui a cura pode ser realizada a campo ou em galpões aqui, em estradas, aqui em ganchos. Então, aqui, ou em réstias, né? Onde em réstias um alho é amarrado no outro e forma-se aqui um cordão de alho. Então, aqui para a cura, na sombra, ou a cura pode ser realizada a campo. E os mesmos comentários lá da cebola. Quanto à classificação do alho, ela é dada pela portaria número 242, de 17 de setembro de 1992. Então, uma portaria bem atualizada aí do Ministério da Agricultura. Ainda quando o nome do Ministério era Ministério do Estado da Agricultura de Reforma Agrária. Então, eles tratam aqui a classificação do alho em grupos, subgrupos, classes e tipos. Então, os grupos é de acordo com a coloração da película do bulbílio. O subgrupo é de acordo com o número de bulbílios por bulbo. Então, como eu já comentei lá, das cultivares nobres e comuns. A classe, que é de acordo com o maior diâmetro transversal do bulbo e o tipo, que é de acordo com a porcentagem de bulbos com defeitos graves. Então, eu sugiro que faça uma leitura aqui desse material para mais detalhes. Nós vamos tratar aqui mais geralmente do que ele traz. Então, os grupos, eles são classificados aí de acordo com a coloração da película do bulbílio. E eles podem ser do tipo branco ou do tipo roxo. Quanto aos subgrupos, as cultivares aí, elas são nobres quando eles apresentam de 5 a 20 bulbílios por bulbo. Ou do tipo comum, quando eles apresentam mais de 20 bulbílios. Então, aqui normalmente o tipo nobre, ele vai apresentar até 12 bulbílios. e aqui a classificação que eles utilizam é de até 20, ou mais de 20 bulbílios para o tipo comum. Apesar de algumas cultivares aí do tipo comum apresentarem um pouco menos de 20. As cultivares atuais aí em torno de 15 bulbílios, né, que são os dentes por cada bulbo. Mas a classificação oficial ainda é essa. Quanto às classes, então, pode ser classificada na classe 3, 4, 5, 6 e 7 de acordo aí com o tamanho do diâmetro transversal. Quanto maior a classe, maior o tamanho. Aqui, quanto aos defeitos graves, né, que isso vai ser utilizado também para classificação quanto ao tipo. Então, o tipo extra, especial, comercial vai dar aqui a tolerância de cada um dos defeitos graves que pode conter. Então, essa é uma classificação nacional, né, então, internacionalmente, no comércio internacional, aí se faz a classificação basicamente, principalmente, pelo tamanho. Então, aqui nós temos no Brasil, como é, então, pelo que nós acabamos de ver. O Mercosul tem uma classificação um pouco diferenciada, então, se for pensar no mercado internacional aqui dentro do Mercosul, funciona dessa forma. e a China, né, o mercado chinês, que também é um grande produtor e consumidor e onde o Brasil tem bastante comércio, então, muito do alho é importado da China. Então, aqui, eles têm outra classificação ainda diferente. Então, essa classificação, ela vai depender de qual mercado nós estamos falando. Quanto às embalagens e comercialização, o alho, ele é comercializado no atacado em embalagens de 10 kg de bulbos padronizados, e aí, para isso, pode ser utilizado aí as réstias, né, então, réstias aqui, a estrutura aquela da amarração dos alhos, sacos de nylon, principalmente, ou, em alguns casos mais tecnificados, as caixas de papelão, que facilita bastante o manejo. Mas, é padronizado que o alho, ele é vendido aqui no atacado em embalagens de 10 kg. E aí, é claro, para o varejo, ele pode ser vendido por cabeça, normalmente, ou por unidade, então, ou por peso, então, a granel. Então, isso vai depender um pouco também de uma característica regional, cada região vai ter uma forma de comercialização. Bom, então, essa foi a nossa aula sobre a amarela de dácia. Dúvidas podem ser postadas nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Música